Olha lá, a borboleta ficou bruta de novo. Mas qual é o problema com o mundo de hoje? Por que é que tudo ficou tão complicado desse jeito? Como é difícil se adaptar quando a gente é príncipe dele no passado. E é por isso que eu vou te dar o poder de simplificar o mundo à nossa volta. Simplificação!